Olha que pergunta interessante desse jovenzinho que me entregou lá na entrada Os dons são exclusivamente do Espírito ou nós podemos escolher? A Masterclass de Interpretação Bíblica, a Bíblia Fácil de Entender Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis Compreenda e aplique a Palavra de Deus na sua vida Inscreva-se agora Ou desenvolver? Pergunta muito boa A resposta, a primeira parte dela está em 1 Coríntios 12, verso 11 E depois eu vou dar um outro texto para você ler, eu não vou ler agora por causa do tempo Mas também para vocês terem um texto complementar Você vai ler depois, Mateus capítulo 22 Deixa eu ver se é 22 Me deu um branco agora Alguém me ajuda a localizar a parábola dos talentos? Achei que fosse em Mateus 22, quem tem o celular para procurar aí? O Tico e o Teco falharam agora 25, obrigado Não é 22, é Mateus 25 Depois vocês vão ler a parábola dos talentos 25, 14 Isso, 25, 14 a 30 Porque 1 Coríntios 12, 11 E Mateus 25 Vão se complementar, tá? 1 Coríntios 12, 11 Pastor, não, não, o pastor não está fazendo as perguntas Deixa que eu pego aqui Vou ler aqui Mas eu posso ajudar aqui Tu pode ler, pastor? Lê 1 Coríntios 12, 11, querido pastor 1 Coríntios 12, 11 Muito bem Tá na tela Tá na tela, professor Pronto Pronto Entretanto O mesmo e único Espírito Realiza todas essas ações Essas ações no contexto São os dons espirituais, tá? E ele as distribui individualmente A cada pessoa Conforme Deseja Então, quem escolhe o seu dom espiritual É o Espírito Santo Entretanto O fato de ele escolher Não significa que você não tenha que desenvolver Porque ele não te dá um dom Pronto Que não precise mais de desenvolvimento, né? Ele te dá um dom Mas você vai trabalhar E aí entra a parábola dos talentos Né? Quem administra O talento O recurso Que Deus deu Nosso no contexto ali é financeiro Mas se aplica também ao dom, não é? Então você tem que administrar Desenvolver Então não somos nós realmente Quem escolhemos os dons espirituais É o Espírito E ele nos dá dons espirituais De acordo com a vontade dele De acordo Ele considera também a nossa personalidade Uma série de fatores Tá? Agora você pode e deve Trabalhá-los É o Espírito